E aí pessoal, faz uma dica aí para quem quer economizar aí no combustível. O meu carro aqui é um New Fiesta, modelo mexicano. E eu coloquei aqui o GNV, gás veicular natural. Aqui a parte do motor do carro, é colocado aqui, nessa parte aqui do motor, essa peça aqui chamada de redutor, que liga aqui a esta mangueira. E aqui nessa, como é que eu posso chamar isso aqui, esse aqui é o regulador do gás, que joga a quantidade de gás certo, a quantidade correta aí para dentro do motor. Essa parte aqui vem aqui para o filtro de ar, e desce aqui para a parte aqui, para dentro do motor do gás. É, nessa parte aqui do motor, basicamente isso. Ah, e aqui é a válvula de abastecimento. Saca essa tampazinha aqui, e aqui no posto de abastecimento, coloca-se aqui, essa válvulzinha aqui para abastecer. Aqui tem um, esse cano aqui, esse ferro aqui, que ele é ocado por dentro. E daqui, ele vai, aqui lá para trás, que é por tubo de cilindro, tá certo? O que eu coloquei aqui, é, aqui, eu coloquei aqui, certo, ó, 2 de 15. Aliás, 2 de 7,5, né, 15 metros aqui é o meu cilindro, tá certo? E, outra, aqui na parte de dentro, tem uma chavezinha aqui, só ligar aqui para vocês verem. Uma chavezinha aqui, ó, que está aqui em verde. Quando você dá a partida aqui, ó, ela fica verde, né? Claro, depois apaga aqui no carro, se eu dá a partida aqui no carro aqui, é, só para, assim, ter aqui uma, ação do real aqui. Essa chave aqui, ó. Então, está essas três luzinhas acesas aí, certo? Aí, na proporção que o gás eu abasteci, aí tem um dia, tem um dia que eu abasteci, né, então, na proporção que você vai rodando, essa luzinha vai apagando, né, dando a noção de quanto o gás tem lá no cilindro. E, quando está bem próximo de acabar, acende-se essa luzinha verde aqui, que isso de baixo aqui, fica, é, vermelha, e aí, ou seja, daí o gás já está na, 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 na finalização. Então, aqui, isso, essa aqui é na parte de dentro aqui, nessa chavezinha aqui. Isso você pode cortar aqui, botando aqui para o meio, ó, fica toda, aqui amarela, fica no combustível do seu carro. No caso, o meu aqui fica no etanol, né, que eu uso aqui, eu coloquei o GNV, é, e o combustível que eu estou utilizando, o secundário aqui, é o etanol. Então, o que me levou a colocar o etanol, o GNV, aqui no meu carro, no meu de Fiesta? É, a questão da, da economia, né, que chega, segundo as informações, chegam até 60%, comparando aí com álcool e gasolina. E a questão ambiental, né, a questão ambiental, que vai poluir bem menos o ambiente. Então, a questão de economia e também uma questão ambiental, ok? É, fora isso aí, o que foi que eu fiz, foi feito mais aqui? Apenas as molas, certo? A suspensão aqui traseira, não dá para ver aqui, elas foram substituídas também. É, eu coloquei umas molas maiores, não dá para ver aqui, mas, deixa eu tentar colocar aqui, por baixo. Está aqui. Coloquei umas molas maiores do que a original, mais ou menos uns 4 centímetros, a... Maior do que as originais, está certo? E o carro, ele fica aqui assim, ó, está conseguindo, está basicamente cheio, mas ele não fica aqui, o carro baixo. Você pode perceber aqui, ó, que tem uma distânciazinha aqui razoável. Ou seja, você pode colocar aqui, você pode colocar dentro do carro aí, 3 pessoas do banco de trás, que o carro não vai ficar tão baixo, como se estivesse aí levando aí, sei lá, estivesse bem acima do... da capacidade, né, de sua capacidade, certo? Então, é... troquei as molas, né, 140 reais, o jogo de molas. E as originais estão aqui. É... me disseram já que perde o carro, fica... perde desempenho, que ele não fica... Ah, enfim, ele perde desempenho, o carro fica... fica... sem força, né, e tal, enfim. É, eu vou testar. Talvez eu faça um outro vídeo mostrando aí o desempenho, se realmente presta o New Fiesta com o GNV, certo? Ou se ele não presta, tá certo? Eu vou fazer um vídeo depois aí, mostrando aí o desempenho do GNV do New Fiesta, beleza? Beleza?